Olá, bom dia, galera! Eu vou fazer este vídeo no meu portuñol. O portuñol não é muito bom, eu tenho outros vídeos em espanhol e inglês, mas espero que o meu português seja muito bom. Eu vou apresentar o nosso software de texto-speech, de texto-fala. Você pode provar grátis, como nós oferecemos, 300 créditos grátis. O nosso programa, o nosso software, é um software puente, PUNCH. O puente entre Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud e IBM. Você pode provar e pode ver qual voz é o melhor para você. Você pode cadastrar-se, muito fácil. E uma vez que você já está cadastrado, você também pode cambiar o português. Nós temos inglês, alemão, francês, naturalmente espanhol. E, recentemente, fiz a tradução ao português. Se a tradução não é muito boa, por favor, também escreve nos comentários. Eu vou mostrar como são as vozes em português. Eu penso muito melhor que a minha. Nós temos aqui o português do Brasil e o português do Portugal. E vou mostrar os previews para que vocês ouçam as vozes. Só vou pensar. Vou começar com Amazon Web Services. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. Eu penso que também um algo robótico, mas vamos ouvir esta voz. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. E eu penso que é muito melhor. Eu posso entender o português. E vou mostrar também as vozes de Google Cloud, Microsoft Azure e IBM. Que esta é uma das vantagens do nosso software. A opção de escolher entre Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure e IBM. Vamos fazer a comparação outra vez com uma voz non-neural. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Podemos ouvir que já se é robótica e non-neural. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. E agora vou mostrar as vozes de Microsoft Azure, uma voz feminina. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. E agora uma voz masculina. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. E nós pensamos que, naturalmente, Microsoft Azure é uma das melhores opções aqui no nosso software de texto de speech, texto de fala. E, por último, vamos ouvir IBM. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. Esperamos que goste do nosso serviço. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. E agora vou mostrar as vozes neurais de Google Cloud. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. Na voz de Hombre. Não entendemos Ronaldo. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. Vamos ouvir as vozes de Microsoft Azure. Minha opinião é muito veloz. Também podemos mudar a velocidade das vozes, também com os controles. E, por último, vamos ouvir uma voz feminina em Microsoft Azure. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Adicione efeitos de voz adicionais para aprimorar ainda mais sua fala. E você também pode usar vozes neurais para fazer sua fala soar como se tivesse sido pronunciada por um ser humano vivo. Sim, eu creio que as vozes estão muito melhores do que há muito tempo atrás. Sim, ainda uma pessoa pode sentir a voz que não é natural, não é uma pessoa humana, que são vozes de um robô. Mas essa tecnologia vai avançando, vai muito melhor. Eu creio que em alguns anos vai ser uma voz muito, muito mais humana. Você pode usar para podcasts, para vídeos como animações, para outro tipo de vídeos, ou audiobooks, audiolibros. Então, tem muitos usos, a utilização de esse software. Para mostrar simplesmente como funciona, agora eu vou fazer a prova com a voz. Eu tenho o texto. Você pode aqui agregar o texto ou escrever o. E pode usar os controles. Em outro vídeo eu vou mostrar como se usam os controles. Então, temos o tempo, se queremos fazer uma pausa. Vou cortar esse texto para simplesmente ser mais curto. Também temos aqui, se você está fazendo muitos projetos, vocês podem escolher qual projeto, se tem um vídeo em específico. Então, esse áudio vai agregar-se e assim se agrega ao projeto de vídeo. Eu recomendo sintetizar diretamente para que vocês já tenham o áudio. Se vocês fazem um clique em ouvir, isso vai consumir os 153 caracteres. Então, a nossa recomendação é que você faça pequenos textos, por se vocês têm um erro, não consuma muitos créditos. E assim, se vocês sintetizam, já vão ter o texto listo para ser descargado. Vamos ouvir? Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Esperamos que goste do nosso serviço. E se vocês estão contentos com o resultado, vocês podem descargar. E assim, se pode começar a utilizar o nosso software de texto a voz. Uma recomendação que nós fazemos também é que se vocês não querem ou pensam utilizar muitos créditos, muito mais de 3 milhões de créditos e muito ou bastante a produção de texto a voz, também recomendamos a utilização de Speechelo. Speechelo tem um preço muito maior que nós. Eles também têm vozes de inteligência artificial, mas vocês precisam comprar o Speechelo Pro. Mas eu gostaria também de mostrar para que vejam que se há outras alternativas que também são boas e que podem fazer a mezcla entre o software de texto a voz. Em as vozes do português do Brasil, eles não têm vozes masculinas em o software de inteligência artificial. E vamos ouvir como são as vozes. Olá, meu nome é Camila. Eu posso ler qualquer texto que você digitar aqui. E a outra voz? Oi, meu nome é Rafinha. Eu sou um falante nativo de português. E se eu faço o caso do texto? Vamos ver que vai ser a mesma opção do texto. Vamos agregar. Para agregar uma pausa. É diferente, aqui é directa também. É na opção do User Interface. É um pouco diferente. Para fazer tradução, na tradução, diretamente, vocês necessitam comprar o World Wide. Mas vamos a escutar. Mas vamos a escutar. Como é a voz. Olá, você pode usar qualquer uma de nossas vozes para sintetizar seu texto conforme necessário. Esperamos que goste do nosso serviço. E é muito similar às vozes que temos com nós. Então, qual é a diferença que nós temos mais opções de vozes? E, provavelmente, a vantagem que temos Pichelo é que o limite de carácteres é muito maior para a utilização do software. Mas é uma opção que também recomendamos. Vamos a deixar os links na descrição. Se você tem perguntas, tem comentários, quer provar o texto, pode fazê-lo de maneira grátis. Se está convencido, pode fazer a compra dos créditos. E, por favor, escreve-se se as vozes são muito boas e muito boas. E muito melhor que as meu oportunão. Muito obrigado por ver este vídeo.